E agora você vai ver uma reportagem emocionante. Nós vamos mostrar pra você o trabalho de 16 voluntárias que estão ajudando Gisele bebês prematuros com um simples gesto. Elas fazem polvos em crochê, que ajudam no bem-estar dos recém-nascidos internados nos hospitais. Vamos ver. Você imagina o que essas agulhas e novelos de linhas são capazes de fazer? Calma aí que nós vamos mostrar pra você. Aos poucos as donas dos objetos vão pegando eles em uma verdadeira costura da solidariedade. Através das mãos habilidosas destas mulheres, a linha vai se transformando até ficar na forma deste pequeno polvo colorido, que você já já vai descobrir pra que ele serve. Enquanto isso, a dona Márcia, que aprendeu a fazer crochê quando criança, fica concentrada em acertar os pontos da bondade. Muito gratificante fazer uma boa ação. Todas elas são voluntárias e tiram tempinho pra fazer o bem. Isso mesmo, fazer o bem. Através do crochê e do polvo, que tem um significado enorme. Não é mesmo, dona Noêmia? É um prazer imenso, né? A gente poder ajudar o próximo, ainda mais uns bebezinhos tão carentes no momento e tão necessitados de um carinho pra se desenvolver. Agora você entendeu o que estava querendo dizer. As 16 artesãs se reúnem toda quarta-feira, bem aqui nesta roda de amigas. A ideia de confeccionar o polvo veio de fora, lá da Tinamarca, através de pesquisas. E não é que tudo isso deu certo por aqui? Não tem explicação, a alegria que a gente sente em poder estar dando uma coisinha tão simples, uns pontos tão simples, juntar um grande pessoal em torno de um projeto desses do polvo. Com o novelo é possível fazer até quatro polvos que irão servir de aconchego para os bebês prematuros. E chegou a hora delas irem realizar a primeira entrega, lá no Hospital Santa Catarina. Olha aí o Brian ao lado da mãe dele. O menino nasceu com apenas 29 semanas, pesando 1,86 kg. Ele nem imagina que logo, logo vai receber um novo amigo, que vai fazer companhia enquanto ficar na incubadora. E não demora muito, as voluntárias do Agulhas do Bem chegam no hospital, com 31 polvos que serão distribuídos na UTI neonatal, que recebe por mês até 50 bebês prematuros. Esse gesto de carinho delas pode ajudar na recuperação deles. Ele tranquiliza, ele acalma, ele dá a sensação de segurança, porque ele também lembra um pouquinho do ambiente intraútero. Os tentáculos do polvo lembram o cordão umbilical. Então a criança tende a segurar os tentáculos e se sentir mais segura. O Brian também recebeu o seu amigo polvo. E para a mãe dele, o bichinho de crochê terá um significado diferente. Com certeza, isso é para lembrar que os dias difíceis, no final vem a recompensa. É por meio destas mãos solidárias que as parceiras do bem estão transformando a vida de quem ainda nem tem noção do que vem por aí. Porque todo esse carinho retorna para a gente.